E devido ao rompimento das barragens em Mariana, o Serviço Geológico do Brasil entrou em caráter de emergência para monitorar o sistema de alerta da bacia do Rio Doce. Neste final de semana, equipes técnicas vão acompanhar os níveis do rio durante 24 horas. O sistema tem como objetivo alertar 15 municípios da bacia quanto ao risco de enchentes.